Vamos colocar assim primeiro, vamos traçar um paralelo com qualquer outra profissão, eu acho assim, quando o ofício dos seus pais é um motivo para que você não o veja ou que você sinta ausência porque viaja demais ou não sei o que, a chance de você transportar essa sua frustração para aquele ofício, para aquela profissão é muito grande, porque aí vira o inimigo, então assim, a gente sempre foi muito comum receber artistas, músicos, tudo para as produções em casa, não é porque tinha lual todo dia, era sempre trabalho, muito trabalho, 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 então muitos compositores que iam levar música, os músicos que iam para ensaio, então assim, meu pai sempre ensaiou, a grande maioria das vezes ele estava ensaindo em casa, porque a gente sempre morou em casa grande, porque também tinha que comportar o equipamento e tudo mais, então a gente acabava, eu acompanhei, cara, infinitos ensaios, não só do meu pai, como as minhas memórias mais remotas do convívio com a minha mãe, tem sempre instrumento, então eu lembro a primeira vez que eu sentei numa bateria, que eu sentei numa bateria para ver o que acontecia, foi uma bateria pinguim branca do meu irmão que estava no estúdio de ensaio da minha mãe na cantareira, então assim, eu devia ter o que, uns 4 anos? Provavelmente isso, uns 4, 5 anos, eu lembro disso, eu lembro, eu lembro que estava sol, eu lembro tudo, então assim, isso é transformador de alguma forma, né? É lógico que o ofício, vivendo com você ali todo dia, você normaliza, né? Então enquanto o papo no almoço de muita gente, desde o dever de escola até o que aconteceu na Ucrânia, se está tendo guerra ou se não está, o nosso acontecia tudo isso, mas era permeado com eu tenho que passar no estúdio hoje, eu tenho que gravar um negócio, preciso terminar aquele arranjo, Tom Jobim vem amanhã, é tipo isso, entendeu? O Bituca vem esse final de semana ou não? O Tom nunca foi em casa, mas o Bituca foi várias vezes, entendeu? Então assim, ah, o João Bosco vai passar aí hoje, não sei o que, o Bituca, é o tio Bituca e não sei o que, então assim, lógico que normaliza. Então, a música, a arte se expressar através disso, vira, não é que, é engraçado, todo mundo fala assim, ah, vira a sua primeira opção, não, não vira a outra, não tem outra. Você não se vê, né? Você não consegue se imaginar não fazendo aquilo. E acaba sendo um elo de conexão também com seus pais naturalmente, né? Todo filho quer ser o que o pai é, todo mundo quer ser, entendeu? Mas assim, pra você ser um baita médico que nem o seu pai é, pô, tu vai ter que ralar demais e aí pode ser que essa ralação te desestimule em algum momento e você descubra uma outra parada. Por quê? Porque você tá num mundo, digamos assim, normal das pessoas, né? Tem essa faculdade, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. A arte, ela tá ali com você, cara, a música, ela tá ali dentro de você. Quando você vê, cara, você já fez, você já tá, entendeu? Aí todo mundo vai falar assim, ah, então é fácil. Não, não é fácil. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho